E agora, eu vou dar um beijo todo especial na Carla, que está à frente da Casa da Mulher Brasileira, que hoje é inaugurada ou reinaugurada, Carla? Inaugurada. Inaugurada de verdade. Entregue oficialmente. Entregue oficialmente, né? Mas antes, eu queria, aproveitando já essa deixa, perguntar, você sabe por que que hoje é o Dia Internacional da Mulher? Você sabe? Eu quero te perguntar aí. Não, mas ó, o Dia Internacional da Mulher é celebrado mundialmente, dia 8 de março, que hoje a gente está comemorando, nessa sexta-feira, e para algumas pessoas a data é um motivo de homenagem e celebração. Para outras pessoas, serve como forma de protesto contra a desigualdade de gênero e o machismo, que infelizmente a gente até hoje vive, né? E antes de mais nada, é preciso entender o motivo aí do dia em homenagem à celebração também para todas as mulheres, para todas as mulheres, né? Para outras serve, como eu já falei, de protesto contra a desigualdade de gênero e o machismo, e para outras também para comemorar esse dia de liberdade. E antes de mais nada, é preciso entender o motivo do Dia Internacional da Mulher ter sido criado. Como surgiu o Dia Internacional da Mulher? Você sabe? Muitas histórias sobre esse Dia Internacional da Mulher. Mas a verdade é que não houve um evento específico que explique a sua criação, e sim um conjunto de movimentos que começaram aí lá pelo século XIX e lutavam contra as condições de trabalho das mulheres na época e que elas precisavam, gente, trabalhar até 16 horas por dia, 6 dias na semana. Eram vigiadas, inclusive, quando iam ao banheiro, além de sofrer abusos sexuais. Tudo isso somando aí esses absurdos, né? O fato é que elas ganhavam ainda 33% a menos do que os homens. Coisa que até hoje é real, né? Então, é um dia sim para a gente celebrar, para a gente levantar a bandeira e mostrar a luta que a gente sempre teve, né? E que a gente merece todos os dias ser abraçadas, vitoriosas, né, Carla? Hoje estou com a Carla. Ah, gente, estou muito, muito feliz. Carla é um exemplo de mulher, está à frente aí da Casa da Mulher Brasileira, exemplo de profissional, de mãe também, e um exemplo, uma referência para muitas jornalistas, inclusive para a minha pessoa. Ah, muito obrigada, Stefania. De verdade, falo isso agora ao vivo para todo mundo que está nos acompanhando. Já estivemos trabalhando juntas e sempre foi um exemplo para todas que puderam compartilhar junto com você do profissionalismo que você carrega também. E é exatamente isso, né, Stefania? Eu sempre falo que juntas nós somos mais fortes. Bom dia para o programa Bom Demais. Bom dia, Stefania. Bom dia você que está me assistindo agora aqui na telinha da TV Antena 10. É um prazer enorme estar com você hoje, nesse dia tão especial. Dia das Mulheres e o dia que Teresina ganha a Casa da Mulher Brasileira. Que marco, que marco, né? Eu estou muito emocionada, Stefania, porque eu já fui vítima de violência doméstica. Então eu faço parte dessa triste estatística de violência contra as mulheres. E se na minha juventude, Stefania, eu tivesse uma casa como a Casa da Mulher Brasileira, eu teria tido muito mais coragem para denunciar aquela agressão ou até mesmo para não deixar que aquela agressão fosse tão longe. Porque a violência, muitas vezes, ela começa com o nosso psicológico. E não só ali com a agressão. Então a gente sofre muitas violências. Eu sofri violência, agressão. Então foram sete anos eu vivendo naquele ciclo. Mas na minha época não existia política pública para as mulheres. E quando o doutor Pessoa me convidou para assumir a Secretaria Municipal da Mulher, eu entendi que ali eu estava iniciando uma missão. Então eu comecei a transformar a minha dor em luta. E a Casa da Mulher Brasileira é uma dessas lutas muito grandes que nós tivemos aí. E eu agradeço imensamente ao prefeito de Teresina, doutor Pessoa, porque quando eu assumi a Secretaria da Mulher, Stefania, nós tínhamos esse andamento de processo com o Ministério das Mulheres, que em contrapartida nós precisávamos de um terreno para a construção. O Ministério das Mulheres entrou consigo. Tinha a ideia, você estava à frente dessa pasta, mas ainda não tinha toda essa estrutura. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento nacional contra a violência contra as mulheres, do Ministério das Mulheres. É um programa do Ministério das Mulheres. E nós tínhamos um andamento quando eu assumi a gestão dessa casa. Porém, Stefania, a casa para ser construída, ela precisava de um terreno. Então o Ministério estava entrando com 5,4 milhões na época. E precisávamos de um terreno. Esse terreno custava quase 4 milhões para a Prefeitura. E naquele momento o doutor Pessoa estava entrando numa gestão, onde a gente estava com a Covid em alta. Então assim, tinham muitas coisas para serem resolvidas. E foi primordial a decisão do doutor Pessoa de comprar o terreno para que a gente pudesse assegurar esse dinheiro com o Ministério das Mulheres. Por isso que eu falo muito que essa casa, se ela está pronta, eu digo que o doutor Pessoa, ele foi assim, muito sensível à nossa causa. Aliás, Stefania, desde o primeiro momento, o doutor Pessoa, quando fala da política da mulher, ele tem nos ajudado muito. O que a casa vai oferecer, Carla? Bom, a Casa da Mulher Brasileira é um equipamento que tem vários serviços. Ou seja, a mulher não vai precisar passar pelo processo de revitimização, onde ela tem que ir numa delegacia, ela conta uma história, ela vai no Ministério Público e ela conta outra. Então, esse processo é muito doloroso para nós que sofremos a violência. E lá na casa ela não vai precisar passar por isso, porque ela vai ter todos os serviços da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, uma parceria aí do atendimento com o Governo do Estado, com o Ministério das Mulheres, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública. Todos os órgãos dentro da Casa da Mulher Brasileira. Todos os órgãos, eles vão estar integrados em um só serviço e vai funcionar 24 horas. Nós sabemos que as mulheres, elas sofrem violência e muitas vezes, Stefânia, na madrugada elas não têm nem para onde ir. Não tem. E lá tem um abrigo de passagem de até 48 horas, que essa mulher pode ir, inclusive se ela tiver a sua criança também. Então, tudo que for necessário, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher vai fazer para que essa mulher possa ter o apoio que ela precisa. A segurança para sair de uma situação de vulnerabilidade que ela possa estar passando. Não é fácil, Stefânia. Só uma mulher que está em situação de violência, que sofreu a violência e a que sofrerá, infelizmente, a gente sabe que não é fácil. E às vezes a gente fala assim, a gente está passando por isso, por que é? Por que não sai? Está esperando o quê? Tem tantas pessoas aí que podem ajudar, mas só quem vive é que realmente pode dar E um dos grandes problemas, Stefânia, que a gente vê, inclusive, no Centro de Referência Esperança Garcia, que passará a funcionar dentro da Casa da Mulher Brasileira, é exatamente a questão da autonomia financeira. Então, a Casa da Mulher Brasileira, ela também tem um núcleo de autonomia financeira para que essas mulheres possam ser capacitadas, para que a gente possa promover cursos, para que a gente possa promover várias parcerias também, para que essa mulher, ela possa ter a sua autonomia financeira. O seu programa, por exemplo, ele é um exemplo para que as mulheres, através da culinária, através das histórias que você traz aqui no dia a dia... Inclusive, hoje a gente vai ter uma história aqui de uma telespectadora que se tornou empreendedora por acompanhar o nosso programa. E é isso, e esse é o grande problema. Então, são políticas públicas efetivas que precisam ser feitas. E eu, na Secretaria da Mulher, já estou aí com mais de três anos, com muitos projetos, além da Casa da Mulher Brasileira, a gente tem um serviço florescer. A verdade, você deu nome, né? Deu nome de verdade para algo que... Que era a Secretaria da Mulher invisibilizada. Invisibilizada. Que a gente não conhecia. Exatamente. E muitas pessoas falavam assim, a Secretaria da Mulher, algumas pessoas perguntam... E tem, as pessoas também tem. E existe uma Secretaria nossa. Inclusive, eu não conhecia a Secretaria da Mulher. Sou jornalista, apresentadora, não sabia que tínhamos. E foi a partir desse convite do doutor Pessoa, que eu conheci e que a partir dali, muitas mulheres começaram a ter, inclusive, acesso aos serviços da Secretaria da Mulher. A gente tem um vídeo, né? A gente tem um vídeo da Casa da Mulher. Vamos passar o vídeo, gente? Vamos ver aí junto com o pessoal de casa também. Esse vídeo compartilhando com todas as mulheres que estão nos acompanhando hoje nessa manhã maravilhosa. Pode soltar. Eu trouxe um spoiler. Esse, na verdade, é um spoiler de primeira mão. Primeira mão. Ah, que felicidade. Foi uma visita que o doutor Pessoa fez ontem, à tardinha, para conferir todos os detalhes da educação com a equipe do Ministério das Mulheres. E tá bom, viu, gente? A casa tá linda. A festa vai ser linda. Começa às 17 horas. Às 17 horas. Isso. E às 19 horas vai ter um evento muito importante também, em homenagem à nossa eterna Francisca Trindade. Uau! Arrepiou aqui. Assinado pelo doutor Pessoa, oito mulheres vão receber essa medalha do mérito Francisca Trindade, às 19 horas. Então vai ser uma festa, gente. Começa às 5 horas da tarde e a gente espera todo mundo pra estar lá. Amanda Santir vai lá, tá lá cantando. Vai ser uma festa linda. A gente preparou tudo com muito carinho pra nós, mulheres. Afinal, o dia merece. O dia merece, né, Carla? Então, só recapitulando, a nossa casa... Eu já falei a nossa, né? A nossa. A nossa casa da mulher brasileira. Além de cuidar do nosso psicológico... Psicológico. Do nosso profissional, de ter acolhimento. São pra todas as mulheres. Todas as mulheres. É um atendimento multi, né? Então a gente tem uma equipe psicossocial. Nós temos tanta coisa na Casa da Mulher Brasileira, sabe? Que realmente eu digo pra vocês que hoje eu me sinto contemplada como mulher. Estou numa posição de secretária, mas eu me sinto contemplada mesmo, Stefânia, como mulher. Contemplada pela Prefeitura, contemplada mesmo por ter... Hoje tá entregando essa casa tão importante pra nós. Tá todo mundo convidado, inclusive você. Quero você lá. Com certeza. E diante disso, vários outros projetos surgindo, né, Carla? Vários outros projetos surgindo, Stefânia. E que felicidade pra gente, viu? Carla, eu sei que você tá correndo. A gente queria ficar mais e mais tempo aqui conversando, mas desde já, parabéns, tá? Primeiro por aceitar esse grande desafio. É, é um de grandes desafios. Foi um grande desafio, né? Sei que você tá realmente bastante emocionada em trazer pra Teresina, concretizando esse sonho, não só seu, mas de todas as mulheres, né? Sendo representada através de você. É, e nós, e você, inclusive, Stefânia, sabe bem, assim, nós que somos mulheres, mães, eu mãe solo, eu tive dois filhos que eu criei sozinha. Então, assim, não é fácil. Não, não é fácil. A gente sabe na pele como é. É, a gente sabe na pele como é. Então, somos mulheres, somos múltiplas, somos guerreiras, somos amigas, e muitas vezes eu digo que nós, mulheres, precisamos ir além das nossas forças, mesmo sabendo que em alguns momentos a gente vai pensar errado, a gente vai ter discordância, vamos ter sim, porque mulher é isso, mas nós precisamos, é unir, é dar as mãos aqui, ó, umas às outras, sororidade, pra que a gente possa fazer uma sociedade melhor. Infelizmente, fazemos parte de uma sociedade machista, patriarcal, e que, inclusive, os homens sofrem com isso, né? Porque os homens, eles foram criados ali pra serem machistas, porque você já imagina... Você viu que de muitos anos atrás... E a gente precisa quebrar isso, inclusive, nós na Secretaria da Mulher também temos um trabalho muito importante, uma campanha Laço Branco para os homens, que é justamente pra poder conscientizar os homens, e muitas vezes, Stefânia, em várias palestras que a gente faz, os homens que participam dizem, olha, Carla, eu nunca pensei que eu cometia violências contra a mulher. Então, é educação, precisa ser educativo a violência contra a mulher, porque a criança vê o pai agredindo a mãe, ela vai... É terrível isso. Infelizmente, é assim que acontece, né? Infelizmente. E a gente acha que... A gente não, a sociedade acha... É normal, é coisa de homem. É coisa de homem porra nenhuma. Até falei um palavrão aqui. Verdade. Não é. Não é. Não é. É coisa de homem porra nenhuma. Mas a gente precisa realmente efetivar as políticas públicas, e a gente faz isso é com gestão, a gente faz isso é com amor. Por isso que eu digo assim, é missão. E essa tem sido a minha missão de vida, e eu tô muito feliz em poder estar cumprindo aí essa missão com a chegada da Casa da Mulher Brasileira. Tô muito feliz e vou dar tchau pra Carla, mas ela vai sair e a gente vai chamar já agora. Eu acabei de falar pra você um depoimento aqui de uma das nossas telespectadoras, que acompanhou o nosso programa e pra ela foi uma virada de chave, porque diante disso ela viu uma oportunidade pra ter a sua liberdade financeira, começar um negócio e ser feliz, que é o que a gente quer. Maravilha, é o que a gente quer. Obrigada, minha amiga. Um dia lindo pra você hoje. Beijo, com todo mundo convidado. Te espero mais vezes aqui. Mais vezes. Mais vezes.